Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui Concede que sejamos um corpo só em ti Com tendas e malícias que longe de nós vão Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão Pois sendo resgatados por um só Salvador Devemos ser unidos por um mais forte amor Olhar com simpatia os erros de um irmão E todos ajudá-lo com banda, com paixão Se tua igreja toda andar em santa união Então será bendito o nome de Cristão Assim o que pediste em nós se cumprirá E todo mundo inteiro a te conhecerá